PENSO EM CORRER EM DIREÇÇÃO A ELA Mas essa chuva que não passa Quero dizer tudo o que penso Mas esse tempo que não passa Cada segundo presente apaga o passado Pra desenhar o futuro presente O tempo e a chuva Tudo é sobre ela O passado que tive Não posso mais dar a ela Mas quero viver esse tempo com ela Tempo que não passa E o meu presente inteiro Em direção Ao futuro dela O passado que tive Não posso mais dar a ela Mas quero viver esse tempo com ela Tempo que não passa E o meu presente inteiro Em direção Ao futuro dela Preciso dizer a ela Se ela quiser Tudo será por ela Não me venha falar de passado Vivo o presente Sempre estive ao seu lado Nosso amor sempre foi uma rocha Como o nosso cego nunca se afrouxa Emaranhados Entrelaçados Amor Respeito e paixão Alta dose de hogazos Sei que o melhor ainda está por vir Entre assentos e engano Chegamos aqui Esse é o nosso presente O melhor momento Que a chuva se foi Ficou nosso tempo O tempo é a passagem Pro nosso refúgio Você é meu presente Meu melhor pelúdio Penso em correr em direção a ela